Sim! 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 É a minha! Venha! É a minha, mamãe! É a minha! É a minha, mamãe! É a minha! Vem, tá aí? Isso, filho. Bota assim, juntinho. Esse o Thomas me ajudou a fazer a... Né, Totô? Ainda falta pôr ainda mais coisas. Essa... Ui, não dá pra ver! Dá pra ver, gente? Nossa, ficou mó... Deixa eu ligar o... A lanterna... Ó, a lanterna do meu celular. Então aqui tem rabanada, tem os pratinhos e os copinhos da sobremesa. Aí aqui tem uva, ó... Tô iluminando com o meu celular, tá, gente? Aí aqui tem uma frutinha que agora não me lembro o nome. Aí aqui tem nozes e... Ah, e ali tem uma sobremesa de chocolate bem gostosa essa aqui. Essa aqui é o cheesecake... Super bacana. E aqui mais fruta. E mais fruta ali. Então essa é a mesa da sobremesa. Cheesecake... Isso aqui é uma lasanha de chocolate, gente, que eu inventei. Pode pegar o grande? Pode, pode pegar, mamãe. Aqui eu tô iluminando com o meu... Pode pegar o... Com o meu... Celular, gente. Então ali, rabanada, lasanha de chocolate e cheesecake. A casca. A casca. Não, pode comer junto, filho. Esse aí come junto. E daí aqui... Ah, aqui tem... Ah, como é que chama? Nozes e... E aquele outro que eu agora também esqueci. Nuts. Tudo nuts. Castanha. Castanha do Pará. Agora eu lembrei. Aqui também é um tipo de castanha, né? Enfim. Tá aí. Essa é a da sobremesa. Nossa, gente. Tá super... Super escuro. Vamos ver. Deu? Tá mais claro? Mais ou menos, né? Então, gente. Eu mostrei um pouquinho das mesas. Na verdade, a minha mesa de Natal eu mostrei pra vocês. Esse é o meu look de Natal. E eu tô de pé descalço, porque na minha casa eu adoro andar descalço. E não importa a festa requintada que esteja acontecendo na minha casa. Eu vou andar descalço. Não importa. Olha lá, ó. Meu pé é descalço. Então, eu mostrei pra vocês a minha mesa de Natal, de jantar. Aí mostrei a de sobremesa, né? E é isso. Ai, foi muito gostoso. Eu nem sei falar o que teve. Na janta teve costela, aí teve peru com... peito de peru com molho agridoce. Aí teve maionese, farofa, arroz. Aí teve um outro que agora eu não me lembro, com frango. Aí de sobremesa, cheesecake. O gumpim zoeiro. É. O azeite de chocolate, frutas e, enfim, nozes. Nossa, a Elisa tá elétrica. É isso, gente. E olha a Elisa ali. Você esqueceu de mim? Eu? Ah, nossa, tá super escura a câmera. É isso. É isso. Beleza. Sim! É a minha. Venha? É a minha, mamãe. É? É a minha. É a minha, mamãe. É a minha.